Olá, podemos dar continuidade à nossa leitura? Hoje o capítulo tem o seguinte título. Nossos deveres revelam-se através de nossas relações interpessoais, ou seja, convivência, mas os deveres que nós, seres sociais, que necessitamos da convivência, adquirimos através dela. Você não é uma entidade isolada, mas uma parte única e insubstituível do cosmo, uma célula do cosmo. Não se esqueça disso. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Lembrando aquilo que dizia Marco Aurélio, a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Uma peça insubstituível do quebra-cabeça. Cada um de nós é uma porção da vasta, intrincada e perfeitamente ordenada comunidade humana. Porém, onde é que você se encaixa nesta teia da humanidade? A quem você está ligado? Cada uma dessas relações que você estabeleceu, e através das quais você se prende à teia da humanidade, é uma relação por onde você gera um compromisso, uma responsabilidade que deve ser honrada, para que você esteja corretamente inserido como célula nesse corpo. Cada célula cumpre certos requisitos, para ser uma legítima e sadia célula de um corpo. Procure verificar quais são as pessoas a quem você está ligado, e busque compreender as suas relações com elas. Ou seja, omisso, os compromissos que essas relações geram. Nós nos situamos de maneira correta dentro do esquema cósmico, quando identificamos nossas relações naturais com os outros, e a partir daí definimos nossos deveres. Esses deveres emergem naturalmente dessas relações fundamentais, como as familiares, as de vizinhança, as do local do trabalho e da cidade ou país em que vivemos. Ou seja, conforme as ligações que a natureza te deu, conforme as ligações que você estabeleceu para estar no mundo, surgem uma série de deveres associados, para que essas sejam ligações verdadeiramente humanas, ricas, produtivas, onde você honra a natureza, e haja uma troca positiva entre as partes dessa relação. Esses deveres emergem naturalmente dessas relações fundamentais, como as familiares, de vizinhança, do local do trabalho e da cidade ou país em que vivemos. Desenvolva o hábito de examinar os papéis que você desempenha, de pai ou mãe, filho ou filha, vizinho, cidadão, líder, e os deveres naturais que se originam desses papéis. Ao saber quem você é e a quem está ligado, saberá o que fazer. Se existe, por exemplo, um homem que é seu pai, algumas exigências práticas e emocionais resultam disso. O fato dele ser seu pai implica uma ligação básica e duradoura entre os dois. Você é, naturalmente, obrigada a sentir afeto por ele, ouvir seus conselhos, escutar com paciência seus pontos de vista e respeitar a sua orientação. Ou seja, não necessariamente segui-la, mas levá-la em consideração, respeitá-la. No entanto, vamos supor que ele não seja um bom pai. Talvez seja tolo e pretencioso, ignorante, grosseiro, e tenha opiniões bem diferentes das suas. Será que a natureza dá a todo mundo um pai ideal ou dá simplesmente um pai? Quando se trata do seu dever fundamental como filha ou filho, seja qual for o caráter de seu pai, sejam quais forem sua personalidade, seus hábitos, tudo isto é secundário. O comportamento dele é problema dele. Agora, o meu comportamento, ser um bom filho, é problema meu. Depende da minha consciência e do meu senso de responsabilidade. A ordem divina não designa pessoas ou circunstâncias de acordo com o nosso gosto ou a nossa preferência. Quer você o considere agradável ou não, esse homem, afinal de contas, é seu pai. E você deve seguir todas as suas obrigações filiais. Estar em paz com a sua consciência e com as obrigações que a natureza delegou a você. Este é um antigo romance, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o romanceiro do Cid. É uma história de um cavaleiro que servia, na época em que a península ibérica era invadida pelos mouros, ele servia ao rei Alfonso VI, que se chamava Rodrigo de Bivá, e o Cid. Quando o rei Alfonso morre, o seu filho, muito influenciado por intrigas palacianas, tem medo que Alcide se vire contra ele, que Alcide o traia, e assim, por uma série de circunstâncias, ele acaba banindo esse guerreiro. Esse guerreiro, Rodrigo de Bivá, que era muito honrado e muito bom, continua lutando contra os mouros, reconquistando cidades, e mandando entregar a coroa para aquele rei que o havia banhido. Já no seu leito de morte, Alcide recebe a visita do rei, que muito arrependido, resolve buscá-lo, e pedir perdão, e se ajoelha diante dele. Ele fala uma coisa, não se ajoelhe diante de mim, meu rei não se ajoelhe diante de ninguém. E o rei fala para ele, mas eu não sou digno de ser teu rei. E Rodrigo responde, mas eu sou digno de ter um rei. Não sei se vocês entendem o ensinamento dessa história tão antiga e tão bela. Não importa se alguém que está em relação conosco não é digno da sua posição, isso é um problema dela com a vida, com aquilo que os indianos chamam de karma, é algo que ela terá que ajustar. Mas a nossa parte da relação, isso é problema nosso, devemos honrá-la, porque a natureza espera isso de nós. Isso é nosso karma, isso é nosso dharma também, isso é nosso dever diante do mundo. Reflita sobre isso. É delicado, mas é muito profundo. A ordem divina não designa pessoas ou circunstâncias de acordo com o nosso gosto ou a nossa preferência. Quer você o considere agradável ou não, esse homem, afinal de contas, é seu pai e você deve seguir todas as suas obrigações filiais. Suponhamos que você tenha um irmão ou um irmão que não o trate bem. Que diferença isso faz? Permanece o imperativo moral de reconhecer e manter seu dever fraterno, fundamental para com ela ou com ele. Sempre dentro daquilo que eu já falei várias vezes e considero uma máxima interessante. Se você quiser subir, conte comigo. Se quiser descer, desça sozinho. Considerar um irmão ou uma irmã, seja quem for, não significa descer ao abismo junto com ele. Assim você não ajuda em nada. Mas coloca-se sempre à disposição para o momento em que ele queira subir. Para esse momento ele pode contar contigo. E deixe que cada um assuma a responsabilidade para aquilo que é. Mas não deixe que a maneira como os outros se comportam possa decidir o que você faz. isso é uma decisão soberana tua. Isso é a tua liberdade. Você não pode abrir mão dela. Existe, inclusive, uma anedota engraçada que diz que um homem, quando passava pela rua, os cães latiam para ele, ele latia de volta para os cães. Olha, veja bem. Se um cão late, ele faz aquilo que é próprio de um cão. Eu sou um ser humano. Não vou responder da mesma maneira. Se uma pessoa insensata me trata com a insensatez, ela faz aquilo que é próprio dela. Eu sou uma pessoa digna. Faço o que é próprio da dignidade. Para cada um aquilo que lhe corresponde. Concentre-se não no que o outro faz, mas em seguir seus princípios pessoais mais elevados. Sua meta pessoal deve ser a de buscar a harmonia com a própria natureza. Esse é o verdadeiro caminho para a liberdade. Ou seja, ninguém pode dominar nem determinar o que você será a partir daquilo que ele é. Ninguém pode decidir o que você será a partir do próprio comportamento. Isso é uma escolha tua. E isso é liberdade. Esse é o verdadeiro caminho para a liberdade. Deixe que os outros se comportem como quiserem, pois seja como for, isto não está sob seu controle. e, portanto, não é da sua conta. Compreenda que a natureza como um todo está ordenada de acordo com a razão, mas que nem tudo na natureza é razoável. Entendam isso. Tudo está ordenado segundo a razão. Se eu pego um parafuso, desassociado de qualquer engrenagem, ele sozinho, aquilo não me parece nada razoável. é uma coisa pontuda, é uma coisa pontuda que pode me espetar, me arranhar. Jogado no chão, pode chegar a machucar o pé de alguém. Se uma criança coloca na boca, pode provocar um grande prejuízo. Ou seja, que sentido tem isso? Não é razoável. Mas quando você coloca dentro da grande ordem do mundo, aí sim, ele tem uma razão de ser. Ele se encaixa. Ele cumpre seu papel no todo. Às vezes, até aquelas pessoas mais frágeis moralmente se aproximam de nós, graças à presença dela nas nossas vidas, nós nos sentimos incentivados a ter uma moral cada vez mais sólida, cada vez mais dignidade. Graças à presença dessa pessoa, despertamos para a necessidade de construir a nós mesmos e ensinar através do exemplo. Quando procuramos agir fielmente como pessoas sensatas e decentes, buscando conformar nossos atos e intenções à vontade divina, não nos sentimos vitimados pelas palavras ou atitudes dos outros. Na pior das hipóteses, essas pessoas ou atitudes nos parecem cômicas ou lamentáveis. Ou seja, eu estou alinhado com aquilo que eu compreendo como reto, nobre, justo e bom, com o Dharma, com a vontade divina. Os outros, infelizmente, eu não posso obrigá-los a fazer o mesmo, não tenho que respeitar o seu livre-arbítrio. Dar o melhor exemplo possível, mas aceitar que cada um realize a sua trajetória segundo lhe parece o correto no seu momento de consciência atual. Assim é a lei da vida. Exceto no caso de séria agressão física, as outras pessoas não podem ferir a você, a menos que você permita. Isso se aplica até mesmo quando o agressor é seu pai ou mãe, irmão ou irmã, professor ou patrão. Não consinta em ser ferido e não o será. Essa é uma opção que está sob seu controle. Vocês devem conhecer aquela antiga e muito popular história oriental, que diz que havia um grande mestre, muito sábio, e mestre de artes marciais. Como ele era considerado o melhor conhecido no mundo da época, um jovem desafiante vem até ele, tentando, ao vencê-lo, ganhar celebridade rápida, fama rápida. E chega diante desse mestre, o ofende de todas as formas imaginárias, debocha dele, conta histórias grosseiras, usa de todas as palavras, e o mestre sereno fazendo seus afazeres. Até que esse jovem se cansa de tanto tentar ofendê-lo e não ter resposta, e vai-se embora. Os discípulos do mestre correm para ele e dizem, mestre, por que só aturou tudo isso desse jovem petulante? O senhor que é o melhor lutador do mundo, por que não acabou logo com isso? Por que ficou tão passivo? E o mestre respondeu, olha, se alguém te entrega um presente e você não aceita, a quem pertence esse presente? A quem o deu? Portanto, esse jovem me deu muitos, entre aspas, presentes, e eu não aceitei. Ele volta para casa com todos eles. Não há por que isso me afetar em nada. O problema é dele, ele ofereceu, eu não recebi. A partir do momento que você recebe, aí você se envolve karmicamente, como diz a Índia, gera cólera, gera ódio, gera espírito de vingança, e que agora você está amarrado a essa pessoa de alguma forma. Se você se respeita e se mantém fiel a si mesmo, esse é o problema dessa pessoa com o seu comportamento. Nada tem a ver comigo. Não consintem ser ferido e não o será. Essa é uma opção que está sob seu controle. A maioria das pessoas costuma iludir-se, pensando que liberdade consiste em fazer o que é agradável ou o que proporciona conforto e felicidade. A verdade é que aqueles que subordinam a razão a seus sentimentos do momento são, na realidade, escravos de seus desejos e aversões. Essa é a liberdade de ir lá na cozinha e comer tudo o que eu quero. Não é a liberdade de ser escravidão aos seus instintos, aos seus apetites descontrolados. Isso atenta contra o seu bom senso e contra a sua boa saúde. Isso não é um líder. Isso é um escravo dos seus apetites. A liberdade é poder se impor sobre todas essas condições instintivas do corpo para fazer aquilo que é nobre, justo e bom. Capaz de sobrepor a essa tirania dos instintos e fazer aquilo que você escolheu conscientemente como nobre, justo e bom. A liberdade autêntica nos impõe certas exigências. Ao descobrir e assimilar nossas relações fundamentais com os outros e ao desempenhar com entusiasmo nossos deveres a liberdade verdadeira que todos anseiam ter torna-se realmente possível. Ou seja, se eu honro todos os meus deveres como seres humanos como ser humano nada pode se interpor entre mim e a minha realização. Isso é a máxima liberdade. Nada que ninguém faça pode se interpor entre mim e a minha realização. Eu sou livre para fazer aquilo que me compete ou seja, a construção de mim mesmo. E ninguém vai me impedir de fazer isso a menos que eu permita. Excelente reflexão para você. Excelente reflexão para você. Obrigado.